Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Sou o professor David Hacker, estou em parceria com o professor Neri da www.informaticom.com.br Acesse o site e confira as principais videoaulas sobre linguagem de programação. Garanto que tem muita coisa bacana que vocês vão estar cada vez mais aprimando seus conhecimentos. Tanto sequência então, a aula número 14 sobre segurança da informação. Vamos falar um pouco sobre criptologia, que se divide em criptografia, que por sinal, divide-se em códigos, cifras e esteganografia. E a criptologia também tem a criptoanálise. Dando consequência no conceito de criptologia, que vem da palavra cripto em latim, que é secreto, e logos, estudo. A criptologia então é o estudo das mensagens. Já o ramo da criptologia, a criptoanálise, é a quebra de um método utilizado para decifrar e ler as mensagens cifradas. Ou seja, descobrir que método foi utilizado para fazer o procedimento de uma criptografia. O conceito então, é um conjunto de teclas que permitem esconder as informações de acesso não autorizado. O objetivo é converter essas informações legíveis em um conjunto de caracteres indecifráveis. Vamos dar um exemplo, por exemplo, quando você compra algo em um determinado site, as informações da transação, telefone, endereço, cartão de crédito, são criptografados. Ou seja, fazendo com que possa manter-se a segurança dos dados, que são muito importantes. A criptografia também se divide em códigos e cifras. No caso de códigos, tem uma coisa muito curiosa que a gente costuma ver muito em filmes, tipo H3, aqui H2, o leão está na jaula. Enfim, isso tudo é baseado em códigos que, dependendo de como for, pode ser números ou pode ser letras. Então, é um tipo de criptografia por código que também foi muito utilizado na Segunda Guerra Mundial e na Primeira Guerra Mundial. E até mesmo em guerras que podem estar acontecendo nos dias de hoje. A criptografia por cifras é um tipo de cifra de substituição no qual cada letra do texto é substituída por uma outra. Vou dar exemplo, por exemplo, da cifra de César, que é uma cifra muito conhecida, e uma das primeiras que surgiram, que foi elaborada pelo general Júlio César na época do Império Romano, onde era utilizado para comunicar-se com as legiões romanas em combate pela Europa. Sabendo disso, Júlio César substituiu cada letra pela terceira letra que segue no alfabeto. Por exemplo, a letra A é substituída pela letra D, a letra B pela letra E, a letra C pela letra F, a letra D pela letra G, a letra E pela letra H, e assim sucessivamente por todo o abecedado. Então, as letras eram substituídas para poder estar mudando toda a mensagem. A esteganografia é você vai esconder uma mensagem em uma outra mensagem, que pode ser pedida pelo emissor e pelo receptor, e passar despercebida por todos. Podemos também definir na esteganografia uma mensagem de uma imagem, por exemplo. É um tipo de esteganografia que iremos ver mais para frente. Existe a criptografia fraca, que é uma maneira simples de você ocultar informações de pessoas que são leigas no assunto. Exemplo, os jogos criptogramas que vocês possam estar encontrando nas revistas das bancas e jornais, a pessoa tenta chegar a uma frase analisando símbolos. Por exemplo, existem símbolos aqui que você está completando uma frase, ou completando um artigo, ou completando um texto. Então, isso é muito comum até mesmo para as crianças de 7, 8, 9, 10 anos. Então, as revistas que se encontram nas bancas é um tipo de criptografia. A criptografia forte, ela possui uma alta complexidade, que visa manter as informações ocultas, mesmo sob intensa verificação de supercomputadores. Elas são dois tipos, com chaves públicas e com chaves privadas. Os tipos de criptografia são simétrica, assimétrica, que possui as chaves públicas e chaves privadas, criptografia nas redes sem fio, criptografia quântica, cons e assinatura digital. A criptografia simétrica é utilizada tanto para quem emite, quanto para quem recebe a informação. Ou seja, a mesma chave é usada para codificar e decodificar os dados. Nesse exemplo que tem aqui, existe um documento, onde você possui uma chave, que são algoritmos, que você vai estar criptografando o documento. Então, você tem o documento original, e você usa o algoritmo criptográfico, que seria a chave, e ele vai ficar criptografado. Depois disso, esse documento criptografado, ele vai ser novamente criptografado com essa mesma chave, para dar origem ao documento original. Então, geralmente uma pessoa passa para outra, e vai saber que documento que é. Então, usa-se a mesma chave e o mesmo algoritmo, tanto para criptografia, quanto para decriptografar. Tem um outro exemplo aqui que podemos dar, por exemplo, isso requer uma chave compartilhada, então, é uma criptografia simétrica, ou seja, você emite um documento, vocês podem ver aqui, para banco de Afonso, a data, transferindo 2 bilhões da conta, para uma outra conta, você vai usar uma chave pública, que é um algoritmo, e vai estar criptografando essa mensagem. A pessoa que vai receber sua eira possui essa chave pública, pega esse documento criptografado, ou mensagem, usa essa chave pública, o mesmo algoritmo, e vai estar dando origem, então, ao documento original. Um outro tipo, assimilando um pouco mais, ou seja, o documento original, um dado original, aqui no caso, por exemplo, ele passa por um algoritmo de criptografia, e gera um monte de texto indecifrável, que, para você traduzir de novo, você passa por esse mesmo algoritmo, que seria a chave privada, para estar dando origem ao documento original. Já na chave assimétrica, você tem duas chaves, uma privada e outra pública, que são também algoritmos. A chave pública, como eu já falei antes, a pessoa cria uma chave de codificação e envia para quem lhe for mandar informações. E a chave privada, que é novidade agora, uma outra chave é criada para a decodificação. Nesse caso, essa chave privada é secreta. E aqui tem um exemplo de algoritmos de chave privada, que são da assimétrica. Então, nesse mesmo texto, existe um documento original, um dado, que passa por um algoritmo de criptografia, e é criptografado. Ele volta para ser decriptografado, e passa por uma chave privada e uma chave pública, para dar origem ao dado original. De um certo modo mais simples, podemos falar o seguinte, por exemplo, a Alice, ela quer mandar uma mensagem para o Bob, só que ele precisa primeiro encontrar a chave pública dele. Feito isso, ela cifra a mensagem, utilizando a chave pública de Bob, despachando em seguida. Bob recebe a mensagem, e a decifra com a sua chave privada. Eva, uma outra pessoa que interceptou a mensagem, não conhece a chave de Bob, chave privada de Bob. Embora saiba a chave pública, mas o conhecimento não ajuda a decifrar, porque não tem a chave. Mesmo assim, Alice, quem cifrou a mensagem com a chave pública de Bob, não pode decifrá-la agora. Então, são duas chaves diferentes. A criptografia nas redes sem fio, abrir uma becha na segurança dos dados, porque os dados são facilmente interpretados com algum conhecimento técnico. Existem dois tipos de criptografia que são usados nas redes wireless, o app, WPA e WPA2. Geralmente, os modos hoje em dia, utilizam muito o WPA2, que são muito mais seguros e mais fortes na criptografia. O app é usado com uma chave secreta compartilhada e um aguento de criptografia, no caso aqui, o WPA4. E o roteador, um ponto de acesso, onde todas as estações que se conectam a ele, utilizam a mesma chave compartilhada. Então, não é tão seguro quanto o WPA, desculpa, WPA e WPA2, que são certificados de segurança baseados no padrão da Wi-Fi, para redes locais e, geralmente, as muitas empresas utilizam, e aí redes domésticas. E isso permite que se faça uma autenticação mútua, para verificação de usuários individuais e criptografia avançada. A WPA fornece criptografia para as empresas. E a WPA2, que é a geração mais avançada de Wi-Fi, são utilizadas por muitos órgãos governamentais em todo o mundo. Existe também a criptografia quântica, que são utilizadas por supercomputadores, mas ainda é muito cedo para se falar sobre isso, porque é uma criptografia muito nova, e a computação quântica ainda está na fase embrionária, muito cedo para se falar alguma coisa, porque é altamente complexa. A vantagem da criptografia quântica seria, então, que é mais segura do que todas as outras, ou seja, há a impossibilidade de que alguém possa espionar a comunicação sem ser detectado. A desvantagem está que essa aplicação é cara, e até hoje não se conseguiu alcançar grandes distâncias, mesmo sendo utilizadas fibras ópticas de grande pureza. A transmissão no ar é complicada, e não se chega a escala de quilômetros. Como eu falei, o custo é muito alto, e talvez mais para frente, no futuro, exista a nova descoberta sobre esse campo de criptografia, e o custo operacional possa ser mais viável a todos. A assinatura digital permite que um documento eletrônico, ao ser analisado, verifique se a sua procedência é verdadeira. No caso, o método é utilizado com chaves públicas, pode ser definido como um resultado de operações matemáticas, utilizando criptografias assimétricas, como a segurança do documento, ou seja, que o documento realmente possa estar íntegro. A assinatura, então, é digitalizada, através do equipamento como um scanner, que reproduz uma assinatura como uma imagem. A autoria e a integridade não são garantidas pelo processo, devido ao que possa ser copiado e inserido outro documento. É uma coisa muito complexa a criptografia, mas acho que o básico que eu pude falar para vocês, para vocês terem uma noção, praticamente é isso aí, tá ok pessoal? Até a próxima hora então, um grande abraço, tchau.